Música Dois projetos da Faculdade Senac de Caçador ficaram com o primeiro lugar em suas categorias no concurso Talento Profissional 2016. A premiação dos alunos e professores aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 15, no Senac. O Talento Profissional é uma premiação do Senac em Santa Catarina com o objetivo de estimular e reconhecer os alunos que durante a realização de seus cursos desenvolveram projetos para atender soluções com criatividade. O Senac de Caçador competiu com outras 23 instituições do Estado. O projeto de reutilização de computadores venceu na categoria Graduação. A ideia foi desenvolvida pelos alunos Ederson Adelar Piccolotto, Jorge Meirelles e Gilson Breda, orientados pelo professor Joel César Bonin. A gente está pensando na possibilidade de, primeiro, reutilizar, ou seja, aquele computador que está esquecido, que está abandonado, que a gente possa reutilizá-lo. E naquele computador que for doado e que não tiver nenhuma possibilidade de reuso, que a gente possa dar um fim estético, artístico e tudo mais. Então a ideia que a gente está pensando justamente para o ano que vem é colocar em prática, em concreto, essa possibilidade. O projeto vencedor na categoria Pós-Graduação foi o da criação da Cantina Bonavita. A ideia foi sugerida pelos alunos Cristian e Charles da Silva, Jaqueline Ribeiro e orientado pela professora Shane Inês Alves da Cruz de Bastiani. O conceito que eles me trouxeram em primeiro momento foi de uma cantina com alimentos saudáveis. Porém, a gente mudou um pouquinho o contexto, pensando nesse ambiente e cantina que possibilite uma melhor interação entre as pessoas. Não somente dos alunos, dos acadêmicos, mas também dos professores, dos técnicos administrativos da faculdade. Então pensamos em um conceito de ambiente que proporcione bem-estar para essas pessoas. O diretor Márcio Camargo ressaltou a importância do reconhecimento para a instituição. E para a instituição em si, ela vem reconhecer os trabalhos que a gente vem procurando, vem a cada ano permeando um trabalho que venha dar significado e uma solidez no nosso trabalho. tanto da parte educacional, a parte administrativa, todo o corpo de docentes principalmente, que vem junto com os alunos fazendo esses trabalhos aí.